Então, olá de novo, estamos aqui de volta para o primeiro jogo da tarde, aqui do grupo da tarde do Lone Battles. Mente-nos aqui o santo presunto de sete horas e meia contra os Renegados. E vai ser aqui o mesmo que eu estou a perto dos Renegados. Mente-nos aqui atrás do veneno, vamos levar o segundo. Mente-nos aqui, consegue já queir duas capas, após o jogo do B3, não consegue. Fight está com o B3, consegue e é Andressi quem acaba com ele. Já se pode passar-lhe o Andressi e Andressi faz o principal. Mas, aqui esse BBB acaba assim correndo. Bem jogado para o partido. Mente-nos aqui, ele vai poupar pelo Smoke, que ia jogar muito bem com ele. Assim, logo a três capas. Os Renegados que vão forçar. Já aqui puximei e já a base aí para atacar. Vorto em 3.10. O Simps. E que daí é BBB. Aqui ainda passa note para... Para o Leader Room. Para acaso, para um. E, consegue dar DING ou B3, mas... Mas agora eu não consigo finalizar. Porque, e Monstering leva um cada um. Basicamente leva... Leva mais um e fica aqui agora um string contra Aqui um string contra mais um e Rodrigues e Bazi que acabam 5 para a conta E dois airbag para equipar bastantes prontos Luz Luz É com a equipa dos remunicados que vão aqui sair todos os maus Não fica mais Ali é no Enid Ele vai a pezinho, ainda que continua aqui na casa B O bostinho vai ter que sair levar Luís faz isso nas suas baterias Eu fui gerar o botrinho, leva o abdente e leva o André de 3G O bostinho agora tem que ir a dolo pelo meio Entretanto, o cap está entrando aqui spotando pela smoke na zona da slope do ar Quer dizer, eu ia ver, leva o monstirinho O Rodrigues já tem aqui muita inflação, já está por aqui a puxar pela base Tem um cap ali na slope, como não chega ou não sabe Quer dizer, eu ia levar ali uma rei É o Rodrigues leva o André de 3G E agora O bomba no controle dos terroristas Os tem que até os digo Va-te ali conecta Oitê, desperta-lhe um estalão E fica aqui num 3-3 Tem ali um nível de HP? Eu quero saber, pode ser bem as furniz Nib level ZBB, mas eu vou andar aqui no top-migo. Vou até ser espalhado. Ok, não morro para F-Clerigs, mas vou até ser level Fusco. Nibetal HP, isso vai ser o cão dos F-Clerigs. E é assim senhor. 4-0 vai cair os anos por zoom. O VTS vai ali igual ao meio, mas basic saco da WP. E os restantes projetos a ver. Está aqui o LPPzinho. Ainda não lua nenhum, é o ZBB que leva 3. É só ver aqui o mostrinho. Aqui ainda no caso aqui é um pouco perdido. Já está a ser pegado. Ainda não morreu. O ZBB que é o 4K. Eu vim chegar lá para o teu. Ainda não morreu... Tem��ossomxaagerando o KRNARÁ. A construção que não tinha visto. Ele está ali. O que semido... . . . O que é que é que é bom o meio? Fus, vai de l'asporto. Fus, vai de l'asporto. Fus, vai de l'asporto. Um bocado para a quadra, o Nib consegue que entre e o contexto está com o mantimento Agora o Básico vai se faltar, eu falei uma divisão, agora caia de novo Eu vou tentar a direita Está aqui o Básico no 1 e cai para o monstro O Bates aqui acaba por apostar num... Sim, exatamente Aqui a pessoa não puxa para o A e o Básico agora sim O Bates aqui acaba 5-1, vamos ver se os... O segundo gajo tem que voltar ao jogo Depois aqui o Cado da U está a se faltar ali no top mid Aqui o post-water, Nib checa Dá boa bala Falto que ir aqui para o A Que é o jogador que está aqui na UF Rodrigues Já foi espotado O Bates aqui entra a meio, eu tenho um jogador no Lider Room Mas ele se não está atento E cai Estou tentando a cruzar para trás e quase que falha aqui a bala Aquele papelzinho no 1 para 4, isso é 5-2 O Bates aqui na UF E o Nib finaliza assim aquilo, 5-2 Muito bem Aqui está é santais prosto Ok, vamos lá para pegar o jogador Toma E as duas equipas encostas no meio Aqui duas entras, três entras Quase e com, mas não é mais que isso Só vendo aqui ver o Rodrigues Aqui no connector Já fui spotar porque eu O Rodrigues consegue levá-lo E vai ser para o Nive esta kill Acabou ser para o Andreeski e já está Cossigo que terás Cossigo que terás Aqui os seres com muito poucos também Aqui tem poucos só E já tem uma entre equipa outros negados E vamos mais para uma G Vamos andar aqui na casa, deve estar puxado É um Nive, já tenho a infecção da bomba O Asicno leva o BTS Leva ali o FUS E eles vão entrar a B Ataqueação do bicho, o Asicno não sabe E quebra muito livre E quebra ruina muito bem Duas Duas chapadonas nos últimos dois E é E tenho que voltar para o Echo A equipa dos Dos ramegares Dos Andreeski O Asicno 5 para 3 aqui no eco. Atenção, atenção. O segundo lugar é um gesto da bonda. 5 para 3. 5 para 2. E a tensão que isto está a complicar. 5 para 1. Vamos aqui o Andrés. Leva o 1. Está atendo ao flanco. Toca pelo Vazic. Veio Vazic e o F3. Acabou o trabalho. 6 para 4. Vai aqui para 200 para 11. O fogo está aqui até algumas figuras para entrar no jogo. Mas certamente vai conseguir e não vai faltar muito. Só tem que encontrar o seu caminho e perder a sessão para arrebentar. Agora os B-Maxions jogam depois desta vitória da eco. Aqui o BTS vai aqui trabalhando o meio. Vamos aqui abaixo. Vamos ver se o Vazic consegue apanhar o BTS neste... neste tanque. Olhou. Já cai aqui o primeiro. O BTS agora não está na short. O segundo só que Vazic consegue controlar um. Consegue enrolar ali um nível. Se pauta um jogador ali para a zona. Do fora. E ali um pouco de timing. O que aqui apanhar para o QD é? Exatamente. Agora o clube é um monsteringo. Mas esta aí está sendo rápido. Aqui está em 5. Um bom fleet aqui do... da equipa dos... Dos remunicados. Vai. Vai. E aí... Enforçam aqui Aquilo aqui já aconteceu lá E os negados parecem que estão com mais Com muita tensão Para ir para lá também Ok spam O VTS nos porta ali O F Rodrigues Falta sim e F Rodrigues cai Básico puxa Básico O VTS em partida do bar O VTS leva 3 E o LVZ leva um mais 2 Mata o Andresk O Fulza que está a disparar 2 para 2 Caio a Mídica, estamos ali a suar Estão ali os dois muito tacadinhos O Fulza só tem aqui uns balas Estão para o VTS, está aqui o LVZ Não para 2 E o VTS também com a Ruina É isso para o VTS, muito bem jogado A parte dele ali a extraventar todos A recuperamento de todos os jogadores do site E temos jogo Leva o primeiro Leva o segundo E leva o terceiro Indo para agora o quarto Que está ali na zona do Anderpass O VTS O VTS vai apanhar aqui o QZBV O QZBV já ouviu E leva o VTS Talvez que vai conseguir dar saiba esta capa E o QZBV caia assim dar a saiba a capa O QZBV Vamos ver quando eu sei que vou combinar Não É desde aqui o marto a ver um salto Penso que Se me engano que ele não queria saltar Vamos E sete seis para os moviados E aí Eu vou-meuchar aqui sozinha na casa B enquanto os outros quadros estão no A Se o jogador morre Neste caso, o nível é a ser complicado Ele aqui a fecar o A F3 leva o BTS Numei em bomba recuo e... Esta é de pepezinho, tem bomba E agora os outros jogadores Vão começar a rodar todos para a bomba e não sei como é que... Como é que os Renegados vão safar agora Ele é a melhor do primeiro, ok Assim um bom começo O ASIC aqui a dar um debate, exatamente É o primeiro Quero usar a trade Spot um da short Que eu não consigo eliminá-lo E o ASIC elimina os últimos 2 7x7 Vamos ver quem vai conseguir agora melhor não Vamos ver quem vai conseguir agora melhor não Aqui o One Fang ali Vou poder apanhar o Nive para o Nive Mas o F4 não sei a ele mas ia a descer Vou dar um passo para o Nive Vou mandar o F3 que o deita O Andres aqui dá a trade O Andres aqui está para o escudo dos cabeços E o BTS Elimino Acho que aqui o básico Para o CT Ele bloquei Vou bater a Slayer Vou aqui exibir E esta rolando a partida Deve ser Lá está Para Para a equipa dos Do 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 Eu vou lhe derrubar a Zeke e smoke flash no KZBB, e a partir disso vai ser uma jogada, nem sei para onde é que eu gosto de smoke. Não cai aqui no meio, e eles estão encarando. Uma coisinha pode abrir para os jogadores que eu queria, se não cai, mas cabe, e andarece aqui. Um monstrinho agora com um grande balázio. Que é a balé é o básico, a coisa que eu queria ver é que não dá para conseguir fazer muito. Um dos rápidos kills aqui do KZBB. Tem dois jogadores de açúcar ai. Dei bom andarece. Mas que logo bt existe, estava aqui os dois a sair, já estava aqui a assustar um pouco. Igel aqui, monta bastante forte, talvez. em um momento que há algum na casa via que há alguns que respawn Eu acabo de ir para o A, com licença aqui, eu acabo de ir para o A, antes que ele é B2, eu vou matar aqui e entrar na rampa, eu vou o BASIC e eu vou o FFREDORICO Eu vou continuar um planto, o FFREDORICO leva outro saído, foi jogado, quase que leva ao quarto, está aqui agora o BASIC num para dois Eu vou levar ao primeiro, se pode alinhar, e o BASIC a reventá-los completamente, alinhá-los os dois no spray, ninguém checou a sanduíche, vem jogado de parte do BASIC Isto agora para lançar o santo presunto no jogo vai ser muito importante, é muito importante, portanto agora vamos ver, vamos ver se como é que eles vão conseguir ir a isto O que é que eles perdem um estouro no KZBB O que é que eles chegam, onde é que está aqui, é o A, o BASIC já está lá, não sei o que levar ao monsting que tem agora o que é para frente FFREDORICO A FFREDORICO E está agora aqui o BASIC de 1 para 3 Eu espero que não estão avisando 1 para 2 O básico está já calcado, tem o BASIC de outro lado O básico já ouviu E, apesar de ficar a soro, não consegue finalizar e não consegue uma cava para si Agora que forçam os regados a ir um leque Eles optam aqui por uma e três A e três no B O Azik vai ainda aqui sozinho, pode apanhar um trigo, um trigo dá uma bala, anda para trás, incrível P2000 Mas dá muito bem que as coisas já estão aqui a desenrolar, só um trigo já caiu, o nível também E está o Guiuba Clear, bom plant Bom plant O Azik ainda lhe dá mais uma bala, mas o Azik leva ao melhor que ele O Azik leva ao cab e só apenas o monstering que está Aqui, no top mío Pode apanhar o Azik? Não, Azik te maltrato, espetilho um balásio Dez no B, aqui vocês podem... Estão aqui todos desenhando, espero fazer uma play aqui para a zona do B Vamos pôr a janela O Nib já aluou O Nib Andréside é o primeiro Não conseguem levar a segunda o Nib Cómo anche sempre pode tornar-lhe tratado O how now Tu o ambas mas já saibam do Nib E o Nib tu ambas Treza para três Treza para dois Ver se trata o B O BTF Não consegue que o Global Azik Em Geschmack truva um monstro de Reich E o Potombo Azik, grande rondão dele 11 a 9 muito bem jogado 1 2 1 3 3 3 4 4 5 5 Agora eu tenho que estar com cuidado. Estava a pensar no cuidado de cabeça. Cheguei aqui e me atrapalho um bocado. E vou entrar aqui no B. Sacros estão a espera do Neve. A deline é aquele cold blocker. Sacros perdeu. Sim estão. Vai fazer o que checa e espete no Balazio. Está aqui Andresk Insight. Já sabem dele. Ih, já está morto. 4 para 2. VTS leva ao Furs. 2 para 3. 3 para 3. E... As pessoas já sabem entre eles. Veio... Monstro... Até cá, pá. Deve ser que fosse ele a pezinha levar. Na ida agora coloquei um Monstrinho. Vamos por acaso. Desvia-se. E dá bala no Monstrinho de novo. Bem jogado. E... Vamos aguardar aqui a minha equipe. Deixando-nos perdão. Um... 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 Bom, eles vão tentar aqui ficar o bia O monstrinho, dá-se para o jogador do palácio, o batigo que já leva o pts, só que o jogador do palácio pode dar-se mal Não, não o puxou Tentam levar aqui o Andrés, que está aqui na sorte, fur leva o monstrinho Conseguem levar o Niv, conseguem levar o Andrés, que o pts falha o tigre, que já está vindo da posição dele E atenção Ok, ele não tomou com o pts Na casa, consegue matar o bebezinho e está tudo num 2 para 2 O bts falha o imconector, já ouviu eventualmente O Niv tem tudo para levar aqui o KBBB O keb O keb O keb E o niv E o bts finaliza a fraga Está aqui o F de risco num para 2 Cássico leva o bts O keb leva o keb Aqui num para 1 com o bts Bts Destrói completamente para o SCP, incrível Dar assim uns balazes nos dentes E a finalizar a ronda e meter o colar com para 1 Muito bem Duas atais Vai até isso E a última� opção do negar e agora meter as zerbora Se não iam aceitados e sejam seriam sempre abri-pá Estão aqui em contacto Vamos ter que ir aqui a frente a fazer o primeiro contacto Já fizerás o primeiro contacto Começá-se a começar a pegar E Andrés que me mata não sei bem de onde Deve ser o short Exatamente E está aqui no 3x5 e atenção que está complicado E isto agora complica o próximo dos presentes Aqui tenta dar o preen Se está acelado ou para picar Não está O cabo é o pepezinho que está aqui na zona do underpants Vai ficar para o fuzz e leva ao melhor do fuzz e ultimo E o restante é o F-Drigo Que está aqui na casa e que toma para o nível O ouro undercard dos negados A não morrer ninguém Não conseguiram estabilizar assim a sua economia Quer dizer, eu vi que ia dropar algumas que estão ao outro Vai realizar o primeiro a cair Vai ser um bocadinho com o manual Os restantes tentam levar-se aqui na zona do meio Ah Leia o pepezinho no B O fur leia o BTS Agora o O restante é que está aqui no palácio Consegue levar um E consegue romper E consegue romper E Andrés que espeta-lhe um palácio E temos empate no jogo Parapolitica Isso Gente Nada E e temos aqui uma pausa E vamos separar de aqui para deteger dizendo para o zoom Exatamente Nesta pausa 아니고 É, dando uma pausa A meio, mas temos aqui um pouco Agradecer aqui a 뜻 Alistia E está aqui Sting em pausa, por isso já voltamos. Até já. Estamos de volta, aqui a ordem dos 12, já rodaram aqui a Sting em pausa, e aqui vão deixando os presuntos, e estão-se a encontrar aqui muito no top mid e na casa B. Ok, ali a smoke no connector, caem mal no window para o extra Bts lá, e ele falha o tiro no fuge, dá a cola ao Andresic, deixou o short, ele deve maltratar aqui alguns jogadores, leva o primeiro, mas não consegue luar o fuge. Ok, já rodaram aqui o Bts, está ali o BM no Bts, não é capaz de luar. Ok, procura-o, procura-o com o Neve, o Neve leva o melhor do seu teammate, dá boa bala em Bts, grande bala em Neve. E o Quang, que estava ao Quick no mostrinho, falhar por pouco, e tenho aqui a vantagem agora para equipas nos presuntos. Abre-a aqui os sentos presuntos iriam o Neve. Daqui o Bts, que vou deixar o Marquinhos e Pouco. Falta o Morquinhos e bala furada. E por que o recolo a Dígala é muito traiçoeira Eu tenho M4, espero usar a Dígala a picar Eu tenho apenas 2 balas M4 ainda não se apercebeu disso E o André se assim a finalizar 14 horas negados 2 ae 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 Vai se voltando aqui. Ah vai agora juntar-se mais aqui. E vai ter aqui 4 jogadores à espera dele. Vamos ver se ele vai precisar puxar. Atenção. Aqui obviamente é esse. Play ao primeiro. Já aqui 12. Cai spam para o Spire e pronto. Já tratou tudo. E já é muito difícil. Para conseguirem entrar. O BASIC cai do palácio. E leva 2. Incrível o BASIC. Como é que faz? Não dá. Ele cai do palácio. Não sei como é que se fosse um passe. E arruinar ali os jogadores. A liberar-se e o monstrinho. São obrigados a assistir um bom plant. Ou melhor tentar. Porque um bom plant não sucedeu. Ok vai indo aqui pelas costas. Mas igual tem que espontar mais alguém. Vai ali dar o cabelo da setia. Essencial. Nível. Tem que ter que cair a BASIC por trás. Vamos ver se o pezinho. Aqui nas casas. O KZBB está a pé do cabo. Consegue dar bala nele. Lá cá. Lá bala em mais um. O KZBB é ruim. Nós muito bem. GAN 3K. O KZBB. 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 seja ainda melhor, portanto pessoal, até já e vemos-nos daqui a pouco tempo.